Descobri que a felicidade Não mora num só coração Um único beijo só numa paixão E amar é bem mais que uma transa qualquer Percebi que o amor não vem sempre do mesmo olhar No mesmo sorriso, no mesmo lugar No corpo de um homem ou de uma mulher Foi assim Depois que eu senti sua mão me tocar Eu não tive medo nenhum de sonhar Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer Um copo de vinho pra comemorar O amor e o carinho que você me dá Deitado em seus braços nem lembro que ela já me fez sofrer Um copo de vinho na sede de amar Na hora do beijo e do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora me trouxe você Foi assim Depois que eu senti sua mão me tocar Eu não tive medo nenhum de sonhar Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer Um copo de vinho pra comemorar Um copo de vinho pra comemorar Ela foi embora Ela foi embora Mas Deus nessa hora me trouxe você Um copo de vinho pra comemorar O amor e o carinho que você me dá Deitado em seus braços Deitado em seus braços nem lembro que ela já me fez sofrer Um copo de vinho na sede de amar Na hora do beijo e do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora me trouxe você Ela foi embora Ela foi embora Mas Deus nessa hora me trouxe você Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora